Olá, belas e belas! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu estou aqui com uma receitinha incrível pra família toda. Eu adoro comer. Fiorella, minha bebezinha de um ano, ama comer. Meu marido, todo mundo, gente, é uma delícia, saudável, prático, fácil. Mas antes de ir pra essa receita super rápida, eu vou pedir pra vocês pra deixar um likezinho aqui, se inscrever no canal, que agora eu tô voltando com tudo, vai ter muita receita, vários assuntos por aqui. Inclusive, deixa nos comentários quais tipos de vídeo vocês querem ver por aqui. Bora! Que delícia, né, meu amor? E esses bolinhos saudáveis, além de ser delicioso, você pode levar pra cima e pra baixo, entendeu? É super prático de fazer e de levar. Bota na marmita, bota na lancheira das crianças, entendeu? Leva pro café da tarde, café da manhã, um lanchinho, um snack. É maravilhoso! E bora! Sem enrolação, vamos começar. A gente começa aqui colocando no liquidificador quatro maçãs. Eu só lavo elas, tiro as sementinhas ali no meio, mas não descasco, porque a casca, além de ter nutrientes, ela vai ajudar a adoçar os nossos bohinhas. Agora, vamos adicionar duas bananas picadinhas. Quanto mais maduras, mais docinhas. A gente já coloca uma colher de sopa de semente de chia. Duas colheres de sopa de uva passa. Duas colheres de sopa também de óleo de coco. E por último, a gente vai adicionar três ovos, tá ok? Então coloca aqui e a gente vai bater bem. Tem mais dois ingredientes, que é a aveia e o fermento para bom, mas a gente vai deixar pra depois. Vamos bater bem mesmo, gente. Não se apresse, tá ok? Até ficar uma massa bem homogênea. E a gente vai parando, vai mexendo com a colher, pra mexer tudo bem dejeitinho. E agora a gente vai adicionar aqui, então, uma xícara de aveia e uma colher de sopa de fermento para bolo. E a gente não vai bater, vai simplesmente só misturar. E agora, já bem misturadinho, vou mostrar aqui pra vocês a consistência. A gente vai colocar aqui nessa forminha. Tem 12 porções aqui, dá exatamente 12 porções. Não sobra, não falta, entendeu? Perfeito. E a gente vai colocar aqui, eu já untei com óleo de coco. Então bora lá. Gente, outro truquezinho meu, eu vou colocar duas rodelinhas bem fininhas de baiana em cima de cada um, que além de ficar muito fofinho e ficar mais saboroso. E por último, e também opcional, eu vou colocar um pouquinho de canário em cima de cada um. Prontinho pra levar pro forno. Já está pré-aquecido, 180 graus, e vai ficar aí de 30 a 40 minutos, até ficar bem douradinho. Titias, olha quem acordou aqui, sentiu o cheirinho na filha dos bolinhos. Olha quem acordou pra provar o bolinho com a mamãe. Vamos provar, amor? Vamos? Olha aqui, titias, como ficou. Hummm. Já vai, já vamos provar. Vamos mostrar como ficou, que delícia. É? Vamos pegar um? Pega um, meu amor. Vamos provar o bolinho que a filha ama. Esse? Esse tá maior, né? Ai, ela pegou um pedacinho já. Hummm. Ai, eu quero mais, mamãe. Um pedacinho de cada, que é tudo meu. É tudo meu. Hummm. E é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like. E até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Vou comer todos os meus bolinhos. Tchau, tchau. Mua!